Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que está nos acompanhando no Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Olha o programa desta terça-feira, tem muita coisa legal para falar. A gente vai falar de carrinhos de rolimã, recentemente Santa Maria recebeu uma competição assim, já a terceira edição. E a gente fala também de fisioterapia esportiva. Sabe que tem muitos atletas aí que acabam se lesionando, não curam direito as lesões e isso acaba repercutindo no rendimento dos atletas. Lembrando que na edição anterior do Central do Esporte a gente falava também sobre a odontologia esportiva. Hoje chegou a vez da gente falar então da fisioterapia esportiva. Deixa eu apresentar os nossos convidados desta terça-feira. A gente está aqui com o Alexandre Scott, que representa o pessoal que anda de carrinhos de rolimã aqui em Santa Maria. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, obrigado. Nós é que agradecemos a tua presença aqui. Estamos também aqui com a professora Cintia Hitzel, que é a professora do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. Mas trabalha, professora, muito também com essa área de fisioterapia esportiva. Seja bem-vindo ao Central do Esporte. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Perfeito, obrigado. E o Guilherme Toqueto, que é lá do Novo Horizonte, equipe que recentemente agora tem uma parceria com o curso de fisioterapia. Guilherme, para fazer a gurizada lá quando se lesiona, quando chega lá com a coxa lesionada, enfim, torcer o pé numa partida, aciona o pessoal da fisioterapia aqui para dar aquela melhorada. Vai falar também para a gente das categorias de base lá do Novo Horizonte. Seja bem-vindo ao Central do Esporte. Muito obrigado. Já vi até uma parceria que está recém-iniciando, mas tem tudo para dar certo aí a longo prazo. Com certeza, e vai dar muito mais. Quero convidar você que nos assiste pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online para acompanhar o Central do Esporte. A partir de agora a gente começa falando de carrinhos de rolimã. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, estão aí do outro lado da tela, na infância, aproveitaram para dar uma volta nos carrinhos. A gente tem inclusive um carrinho que o Alexandre trouxe aqui para a gente. Está aqui no estúdio, Alexandre. E antes de começar a gravação do programa, a gente já estava conversando aqui e isso remete muito à infância da gente. Eu gostaria que você falasse para a gente. Chegou a terceira edição já aqui em Santa Maria, no último dia 18 de setembro, houve uma competição aqui em Santa Maria de carrinhos de rolimã. Explica para a gente como é que está a modalidade hoje aqui em Santa Maria, mas principalmente essa etapa que teve aqui em Santa Maria. Na verdade, sim, a gente se surpreendeu em questão de público, em questão de participação de pessoal, de pilotos. A gente agora também conta com a Liga, que é o Rolimão Brasil, que nós aqui de Santa Maria somos do Amigos Rolimã, que colocou a ideia aqui, já estamos na terceira edição e o ano passado a gente realizou dois campeonatos, esse ano é o terceiro, né? E a gente teve uma, como eu disse, a gente esperava em torno de 80 pilotos e surpreendeu, deu 98 inscrições no campeonato. Quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas, né? Então isso ainda surpreendeu, a gente está bem contente, sim, a nossa equipe, todo o pessoal que trabalhou, que organizou, que trabalhou junto, né? E o pessoal de Santa Maria também abraçou a causa, né? Temos dois grupos de escoteiro também que aderiram também à questão do rolimã, né? E a gente está trazendo um pouco, resgatando essa questão do rolimã, né? Para a meninada hoje em dia, porque o pessoal está muito focado na internet, né? Então a gente está tentando trazer também o jovem para o esporte, né? Sim, a gente está vendo umas imagens aí, Alexandre, de como foi, aconteceu lá na Avenida Liberdade, né? Aqui em Santa Maria. E a gente primeiro viu ali a gurizada chegando com o pai, com a mãe. Aqui os carrinhos já preparados aí, né? Sim. Dá para dizer assim, descansando um pouquinho, né? Alguns aí já com o carrinho, ó, colocando. Pessoal, cada vez mais você falava, tinha uma expectativa, né? De competidores, chegou a quase 100 competidores. Isso de certa forma mostra, por exemplo, o quanto andar de carrinho de rolimã vem sendo algo comum aqui em Santa Maria. Porque no ano passado, você falava, foram dois campeonatos, chegaram a ter tantos competidores como teve esse ano. Não, para te ter uma ideia, no último campeonato teve 37. Então praticamente mais do que dobrou, né? Em relação de pilotos, assim, na verdade, né? Perfeito. O Guilherme, eu já descobri que não andava, Guilherme, de carrinho de rolimã. Andei muito pouco, Jaleta. Mas a professora Cíntia, em Novo Hamburgo, o professor andava com o carrinho, é isso? Andava, andava de rolimã. Andava na minha casa com meus primos, meu pai que construía para a gente. Estava sempre consertando e a gente andava pelo centro da cidade, porque é muita lombo em Novo Hamburgo, né? Sim. Então a gente andava sempre, quando eu era pequena, com esses carrinhos. Não, era tão chique que nem esse, né? Era mais artesanal, mas andei bastante e já caí bastante também. Aproveitava também. Pois olha só, Alexandre, ela falava, né? Da qualidade desse carrinho que você trouxe aqui para a gente. A gente tem muitas vezes a imagem do carrinho de rolimã, aquele, pelo menos eu na minha infância, né? Aquele com a madeira, assim, sem ela estar pintada. A madeira pura mesmo, né? O pessoal hoje em dia, eles têm muitos detalhes, assim, por exemplo, pintam de uma cor preferida, fazem num tamanho maior, enfim. Como é que é para vocês lá, quando o pessoal chega e faz contato com vocês para participar, de repente, de uma associação ou de um campeonato, eles já chegam com o carrinho pronto, assim, todo delineado, tudo prontinho ou não? A grande maioria pede uma dica para construir o seu próprio carrinho, né? Porque o legal da competição também é tu construir o teu próprio carrinho. Esse é um fator que cativa o piloto. Porque aí tu constrói o teu carrinho, se tu for vencedor, imagina. Ah, eu construí, eu ganhei. Então o top é assim. E o pessoal trabalha muito com, assim, o carrinho personalizado. Por exemplo, ah, vem o Mad Max, vem o carrinho do Batman, vem o carrinho do Super-Homem, sabe? Vem temático, assim, o pessoal gosta de dar um apelido, um nome ao carrinho, que é uma coisa interessante, né? Eu mesmo, tenho os carrinhos meus, tenho o Papa Legos, eu tenho o Mad Max, tenho o Red, e assim por diante, né? Então a gente vai dando nome aos carrinhos, assim, uma coisa mais íntima, né? Porque a gente acaba se apegando, né? Então, assim, grande parte o pessoal constrói o seu carrinho. Alguns querem comprar, eu adquiri, mas uma grande maioria, assim, 80% quer construir o seu próprio carrinho, né? Perfeito, perfeito. Pra andar, claro, a pessoa senta nele. Eu até vou quebrar um pouquinho o protocolo, se você me permite, eu vou sentar um pouquinho nele aqui. Dá vontade. Pra mostrar. Eu tô vendo que ele é um pouquinho maior pro meu tamanho. Isso. Mas na hora de andar no carro, no caso, o cara coloca os pés aqui. Isso. Pra frear, vai frear aqui. Frear aqui, isso. Né? E aí você não tem que ter alguém pra empurrar atrás, Alexandre? Como é que é? Normalmente ele é um esporte praticado na lomba, né? Então, no momento que você colocar ele na lomba, ele já vai correr. Já tem que já segurar no freio. Sim. Sentar nele, segurando no freio e largar. Basicamente é descida, né? E tem que ser sempre numa descida. Por exemplo, na reta, dificilmente vocês vão fazer competições, porque senão tem que ter alguém empurrando ali. Na reta pode ser, mas desde que seja uma reta com descida, né? Sim. No caso. Então, ali na pista, na Avenida Verdade, onde é que sai o campeonato, é uma pista muito boa. Ela não tem quebra-mola, não tem tartaruga, não tem buraco. Então, pra nós é muito bom. Sem falar do fato que ela é central, né? Agrega muito porque o pessoal vem dos bairros, todo pra se localizar no campeonato. Tanto em questão de público, quanto em questão de piloto, né? Sim. Professor, assim, eu fico imaginando que quem anda disso e, por exemplo, quem andava na infância machucava muito os pés, né? Imagina quantas lesões isso aqui muitas vezes pode acabar gerando se a pessoa não tem uma, digamos assim, uma coordenação correta. Já chegou casos, por exemplo, não sei, no seu consultório ou aqui na Unifra, daqui a pouco, do pessoal que, ah, estava andando de carrinho de rolimã, machucou o pé, teve algum problema e veio pedir uma ajuda, alguma coisa ou não? Olha, eu não tenho experiência nenhuma em lesões no carrinho de rolimã, assim, que a gente tenha visto e recebido. Mas, pela minha experiência de ter andado e imaginar como que eles andam, assim, numa avenida grande, né? Que tem que ter bastante habilidade nas pernas e o freio aqui, eu me lembro que a gente tinha muitas quedas laterais, né? E esfola muito os cotovelos, né? É o que, normalmente, machuca mais. Sim. E o tornozelo mais pela força, assim, né? Que poderia ter alguma lesão. Mas eu não sei, acho que pela... a maioria das lesões que ocorrem são mais de cotovelo, né? Braço. Mas é de queimar, eu acho, a pele, né? É, também. Mas, assim, é. Mas a gente tem usado muito, procurado, assim, trabalhar muito na questão da segurança, né? Um ponto que a gente sempre cobra muito do pessoal, tanto é que tem as regras, né? Tem que descer com o capacete, luvas de couro, calçado fechado, que protege bastante o calcanhar, né? A questão toda. E a calça fechada, uma calça, né? Sim. Pra evitar uma lesão mais séria, né? Então, a gente cobra muito isso. E outra coisa, na verdade, esse carro, eu acabei trazendo um carro modelo, assim, básico. Que é um modelo pequeno, compacto, né? Perfeito. Um modelo praticamente mais de passeio. Se você pegar o modelo de competição, ele é um pouquinho mais elaborado. Ele já tem um banco, já tem um freio duplo, um freio com borracha, né? A questão dos pés tem um... Um apoio. Um apoio nos pés, ele é um pouquinho mais completo, né? É que daí ficaria muito complicado me trazer com um carro grande, dois metros, pesado, né? Claro, claro, claro. Mas, então, a gente procura muito utilizar essa questão da segurança. Tem a questão da coluna também, né? É. Conforme vai sentar. Mas já houve casos, a gente cuida muito dessa questão da segurança, mas já houve casos de pessoas ali caírem, e dá uma esfolada na perna, no joelho, né? No braço, mas graças a Deus coisas leves. Nada, nada assim de, vamos dizer assim, quebradura. É, nada muito grave, né? Nada muito grave. Mas, assim, acontece alguma coisa. A gente já tem a ambulância de prontidão para a primeira socorro, qualquer coisa acontecer, né? A gente vai dar mais uma olhada aqui em imagens, então, dessa competição que aconteceu no último dia 18. E tem aí, ó, essa é a largada, Alexandre. Isso, essa é a largada, essa é a rampa, né? Já para dar uma adrenalina mais forte. E a gente está vendo aí, ó, tem uma gurizada aí de 12, 13, 15 anos, depois tem gente de mais idade, hein? Na verdade, a faixa etária começa lá, pode ser a partir dos 6 anos e você vai, né? Se estende de 30, 40, 50, 60 anos, né? Pessoas já bem com a idade mais avançada. E vence quem passar em primeiro lugar em uma linha imaginária, como é que é? É, tem a linha de chegada lá embaixo, aqui não dá para ver muito, mas ela tem a linha de chegada lá no final. Era um, o percurso era de... Em torno de uns 400 metros, mais ou menos, isso, é. Ali só, já está sendo a frente um veículo ali, ó, um carrinho já está sendo a frente, ó. Às vezes acontece também de sair muito lado a lado, assim, né? Às vezes ganha por um pouco, mas é bem legal. É bastante adrenalina, pessoal, você fica bastante naquela que é assim, ao lado da rampa, que é ali que dá a emoção maior, né? Pessoal, você agrega bastante naquela região ali, ó. Meninas também, estão aderindo ao esporte também, né? Legal. Isso é bem interessante. Muito bacana. Quem foram os vencedores aí, você lembra, assim? Teve gente de Santa Maria? Foi só de Santa Maria que competiu? Na verdade, foi mesmo isso. Foi pessoal de Santa Maria, foi pessoal de Amaral, pessoal do Paraná. Teve gente do Paraná aqui também, né? Teve gente do Paraná. Na verdade, vieram uns 16 pilotos do Paraná, né? Sim. Veio pessoal de Juiz, veio pessoal de Giruá, veio pessoal do São Cepé, né? Então, agregou bastante isso aí na questão do evento, né? Sim. Todo e fora. Você constrói eles também, né? Também. O que que leva mais ou menos o tempo, assim, pra fazer um, por exemplo, como esse aqui que tá aqui no estúdio? É um modelo básico, comecei isso, a gente, no amanhã tu faz, né? Ele demora um pouquinho mais porque tu tem que pintar, acabar esperando secar tinta pra depois montar. Mas o carrinho em si não leva um amanhã, tu faz ele. Em questão de 3, 4 horas tu faz, tendo as máquinas certas, furadeira, a serra certinho. Sim. O material pra produzir, ele é rápido, né? Financeiramente, analisando o que que vai, assim, pra construir. O carrinho básico desse, que dá pra te começar, vamos dizer assim, na questão amador, começar a praticar, né? Comprar pro teu filho, muitas vezes, dar de aniversário, dar no Natal, incentivar a criança, né? O carrinho descer na base de uns 100, 120, 150, depende do modelo, né? Sim, agora aqueles já personalizados é um pouquinho mais caro. É, já encarece um pouquinho mais, é um carrinho já de competição, a partir de 300 reais, já é um modelo mais de competição, com mais segurança, com mais completo, né? Questão do banco, a questão do freio duplo, né? Sim. Então ele agrega um pouquinho mais valor, no caso. Perfeito, legal, muito bacana. Mas ele aí acaba te dando um pouco mais de segurança, já é um carro mais pra competir, né, verdade, né? Sim, sim. Ô, Guilherme, olhando um assim, não dá aquela curiosidade de querer andar, não, hein? Eu fico pensando nesse resgate também do carrinho de Rolimã, o quanto traz também um vínculo social e afetivo, né? Porque como tu depende de outra pessoa, como tu precisa montar ele, tu acaba resgatando outras coisas que de repente começam a ficar perdidas atualmente, né? Questão também da iniciação desportiva. Sim. Trabalha a questão de lateralidade, né? Membros inferiores aí, própria questão da ludicidade, né? A questão da criatividade, porque ninguém vai subir num carrinho de mão e só descer sem imaginar nada, né? Tu deve fantasiar bastante coisa na cabeça, né? Descer um piloto, de repente fazer uma curva mais perigosa. Então, o quanto um brinquedo ou um esporte desses traz benefícios além só da corrida em si, né? O quanto agrega muito mais pra sociedade, né? Então, isso que eu fico pensando e escutando e até muito legal a iniciativa de estar resgatando essas atividades que trazem muitos benefícios além propriamente do esporte. Pegando o carrinho de Rolimã, professora, assim, te levando pro lado da fisioterapia, pro lado, assim, da educação física até também, o quanto é importante fisiologicamente pra criança, pro adolescente, até pro adulto, ter a oportunidade de andar num carrinho como esse? Claro que tem toda essa questão da fantasia, de se imaginar um piloto e tudo mais, mas fisiologicamente, né? Cuidando, claro, da coluna, dos membros superiores e inferiores. O que que dá pra dizer na sua área, assim? O que eu fiquei pensando no que o Guilherme falou também é sobre essa questão lúdica. Primeiro que eu pensei no meu filho, que em vez de comprar um presente pronto, a gente ia construir juntos e ele tem essa fantasia do carrinho e tal. E aí poder construir o próprio carro e sentar e fazer um exercício, né? Que acaba sendo um exercício físico, né? E é um... E eu imagino, assim, pelo que eu me lembro, que a gente tinha de esforço, é um exercício que move com todo o organismo, com todo o corpo, tanto com o tronco, com o quadril, com o membro inferior e com membros superiores, onde ele precisa ter essa consciência da coordenação, como o Guilherme falou, vai treinar essa lateralidade, vai treinar a força muscular e vai ter que ter um condicionamento adequado pra poder fazer. E isso vai demandar, então, uma energia do corpo. E fisiologicamente pensando, isso vai ser um esporte que vai trazer benefícios funcionais também pra criança ou pro adulto, pro indivíduo, além dele trocar, de ter essa interação com a família de construir e interação com os outros amigos pra brincar, né? Legal. Então, eu acho que o retorno físico e os exercícios que ele vai ter que fazer e dispender pra fazer, pra descer com o carrinho, vai ser bem interessante, bom retorno. Ô, Alexandre, o carrinho de Rolimã, ele foi bastante popular na década de 80, né? Isso, é correto. Nos anos 90 também, não sei. É, nessa faixa, em anos 80 e 90, foi o auge do Rolimã. Mas aí ele meio que se apagou, né? Isso aqui no Brasil, no caso, né? Isso, é, falando do Brasil. Ele meio que se apagou. Eu, na minha opinião particular, eu acho que ele se apagou muito na questão que naquela época nós não tínhamos muito asfalto. Ou tu andava na calçada do vizinho, ou tu andava na cidade de chão, na pé. E aí, às vezes, riscava a calçada do vizinho, o vizinho já ficava... Isso, calzava muito atrito com a vizinhança naquela época, né? E teve a questão que também não tinha muito asfalto naquela época. A maioria das ruas eram, naquela época, paralepipto. Então, não tem como tu andar no paralepipto. É bem complicado. E aí, meio que morreu. Entrou o skate e tal, o pessoal pulou muito pro skate. Hoje, tá crescendo bastante. Por exemplo, Minas Gerais, que é um dos lugares também que tem bastante o Rolimã, lá o pessoal é tipo religião, assim, ó. É terça e sábado, toda semana, andado em Rolimã. Treino, toda semana, terça e sábado, eles andam direto, não tem? Sim. Encontro ali a galera e vai lá andar. De noite, de dia, qual for o horário. E voltando um pouco ao que o colega falou ali, é bem interessante realmente essa questão da família. Ele agrega muito, assim, na questão família, porque, tipo, tu interage com teu filho. Às vezes, o pai acaba se divertindo mais do que o filho, porque se identifica com aquele brinquedo do passado. Vem a nostalgia, né? Sim. E a interação. E outro detalhe que a doutora falou aqui também, que é bem importante, é a questão da... que não foi citado aqui. Mas no momento que tu desce, depois tu tem uma subida. Sim. Às vezes acontece, a gente passa uma tarde treinando, fica duas horas treinando na universidade, por exemplo, né? Fica duas horas treinando lá. E aí, o que acontece? Tu tem que subir puxando o carrinho. Então, só nessa tarde, duas, três horas subindo a lomba, tu acaba praticando e queimando caloria, porque tu, né? Tu te desgastando a questão de... Praticar, né? Caminhar. Então, interage de toda parte. Eu acho que essa é a questão bem interessante também, né? Tem esse lado também, né? Isso. Tem esse lado do esporte. Depois que desceu a ladeira abaixo, vai ter que subir com o carrinho pra vida de Então, aí tu também, tu acaba agregando essa questão aí de exercitar, né? Sim. Na verdade. Hoje, o praticante mais novato e o praticante de mais idade, assim, em Santa Maria, vocês têm lá registrado? Aqui em Santa Maria, eu acho que tem um menino, acho que tem uns oito anos. E o mais, eu acho que de mais idade, eu acho que em torno uns 58, 60 anos, por aí. Mas não há limite de idade, digamos, né? Não, não há limite de idade. O cara quer. Desde que tu senti condições físicas de descer a ladeira, como a gente costuma falar. Só não pode ser muito barbeiro, né? Tem que ter um controle ali. Eu aconselho sempre a praticar um pouco, né? Sim. Começar com uma lomba mais fraca, praticando devagarinho, pra depois pegar um certo, uma certa destreza, assim, no carrinho, né? Porque a gente também não quer ver ninguém se machucando. Claro. Então, eu te oriento, pessoal. Tem que treinar, tem que ir a conhecer. É quase que nem uma bicicleta. Se tu não subir e andar bem de bicicleta, daqui a pouco tu vai te aventurar e tu pode cair, tu vai te ficar, né? Então, tem que ter uma certa prática, né? Sim. No futebol, a gente sabe que o momento, digamos, mais alegre, genial, de êxtase, pra torcida, é o momento do gol, né, Guilherme? Você lá com a gurizada da categoria sub-15, sub-17 do Novo Horizonte, deve vivenciar muito isso, né? Essa situação do gol e tudo mais. Agora, Alexandre, no Rolimã, como é que é? Qual é o momento, assim, será que é cruzar a linha de chegada das pessoas que você conversa, assim, ou às vezes, propriamente, é só de descer a ladeira abaixo, de sentir aquele vento no rosto, assim? O que o pessoal comenta contigo, assim, do momento mais legal, mais bacana? Troféu todo mundo gosta, né? Sim. Mas, por incrível que pareça, assim, 90% das pessoas que eu converso, a maioria, o que mais dá prazer, o que mais alega a eles é o momento de descer. Praticar o esporte em si, aquilo que tá cativando aquelas pessoas que gostam do esporte, né? Porque eu costumo dizer, cada um tem um esporte que se identifica mais, uns com mais com futebol, outros com os carrinhos de Rolimã, outros, né, tênis e assim por diante, né? Cada um se identifica mais com um tipo de esporte, eu me identifico mais com Rolimã, exemplo, né? Então, a maioria do pessoal, assim, se identifica, gosta mais naquela questão de descer. Só pelo fato de descer, de estar com os amigos ali, de estar participando de uma competição, é o que mais, é o que mais, assim, deixa feliz, né? O que mais acaba causando. Mas também tem a questão, se tu for competir e acabar levando uma medalha, um troféu, melhor ainda, né? Aquilo acaba agregando e aquilo é uma coisa que tu vai carregar, né? Pra tua vida toda, né? Daqui a pouco o pessoal já gosta, já começa a levar um pouco mais esse lado da competição. Incentiva, né? Incentiva bastante, né? Sim. Também é a casa de pessoas, de pilotos que começaram o ano passado com um carrinho. Hoje, tu já vê que no terceiro campeonato, a gente tem uns carrinhos melhores, mais aperfeiçoados, mais rápidos, entendeu? O pessoal quer melhorar, né? A questão de segurança, a questão de competitividade também, né? Eu mesmo, eu todos os anos faço um carrinho diferente, procuro cada ano melhorar um pouquinho a questão de velocidade, né? Sim. A gente tá sempre procurando melhorar, né? Sim. Eu tava olhando aqui o carrinho também, a gente sabe que ele tem madeira ali, tem uns parafusos e tudo mais. E essas rodas aqui, isso aqui, que é o rolimã propriamente dito, né? Isso, tá. Onde é que você consegue ele, por exemplo, numa metalúrgica, como é que é? É, normalmente você consegue isso em oficinas de carro, oficina de caminhão usada, a gente compra, na verdade, usado, porque ele é bom também, não agrega muito no valor, né? Torna baixo o custo do equipamento, no caso do carrinho. E é tranquilo, tem muita gente que consegue lá na oficina do tio, do amigo, né? E vai lá e consegue. Então, assim, quer fazer, compra madeira, compra ali os eixos ali, compra os rolimã usados ou ganham até nas oficinas. E se quiser alguma dica também, pode entrar em contato conosco, amigos do rolimã ali, tem a nossa página no Facebook ali. A gente vai estar orientando... Só colocar no Facebook lá, amigos do rolimã. Isso. E a gente vai estar orientando com certeza, quem quiser construir, quem quiser participar, entrar para a nossa equipe também, a equipe Headline também, estamos abertos aí, né? A novos pilotos, sabe? Essa equipe que você fala é uma equipe de competição? Sim, é uma equipe de competição. Porque a gente começou com a ideia do Amigos do Rolimã, só que o Amigos do Rolimã passou a ser uma liga, que organiza todos os campeonatos. Sim. Então agora a gente criou a equipe, que é a Headline, né? Que aí no caso é a minha equipe. Mas já existe uma segunda, que é a Velozes e Furiosos também, né? Opa, legal. Isso, tá? Duas equipes já. Isso. Na verdade, se contar com os escoteiros, já são quatro. Tem mais o Augusto Severo, que é lá da Camubi, e tem mais o Lavo Bilaco também, que aderiram também ao campeonato, né? Quatro grupos da parceira. E tem alguns que correm sem equipe, vão lá com o seu carrinho e participam normalmente, né? Sim. Numa competição como essa ali, que a gente estava vendo agora há pouco, como é que são divididas as categorias? É por idade? É pelo tamanho do carrinho? É pela velocidade que ele pode desenvolver na ladeira abaixo? Como é que é? Não, a gente trabalha com tamanho e peso. Por exemplo, esse carrinho, ele entraria na categoria RT, que é o Rolimã tradicional. 1,20m e 25kg. Depois nós temos uma segunda categoria, que é o SRT, que é Super Rolimã tradicional. Sim. Já é super, pelo nome já diz. Ele é 2,5m, pode chegar a 2,5m. Aí já pula pra 60kg. Depois a gente tem uma outra modalidade, que é o Força Livre, que é o mesmo tamanho, o mesmo peso, porém, pode usar ferro, fibra, qualquer material que tu quiser. Depois nós temos uma quarta categoria, que pode ser madeira, pode ser ferro, mas as rodas já mudam. Aí já não é mais o Rolimã de ferro. Aí é rodas de skate, rodas de supermercado, rodas de borracha. Aí já entra na categoria especial, que são os mais rápidos, inclusive. Eles andam mais que esse, né? Sim. E agora, recentemente, a gente criou uma nova categoria em Santa Maria, que é o Speed, que é uma categoria similar ao da USP, lá de São Paulo, que os mais antigos são lá em São Paulo, na USP, né? E a gente criou uma categoria similar, totalmente igual a deles, porém, o rolamento a gente colocou liberado, por enquanto, aqui em Santa Maria. Pode usar o pequeno, o médio ou o grande. E lá eles têm um número X de rolamento, né? E depois, somente, inovou esse ano trazendo o Sled, que é uma categoria, não sei se você conhece, que corre deitado, com a cabeça pra frente, assim. Nós temos uma imagem. Tem uma imagem, eu acho que deve acontecer depois disso. É o Sled que também a gente inovou, tá colocando a primeira vez em Santa Maria aqui, Sim, sim. Trazendo. Olha só que legal aí, mais ou menos. Se não estou enganado, vai aparecer na sequência, já, e o rapaz descendo, deitado. Isso, aquele é o Sled, veio o pessoal do Paraná, na Santa Maria, nós temos três representantes aqui. Sim. A rigorizada também. É, esse é o RT que eu te falo, que é esse modelo aí. Até 25 quilos. Até 25 quilos e 1,20m, tem a metragem também, né? Sim. Outros RTs também? Outros RTs, isso, ó. Teve um carrinho, um dos carrinhos pequenos, o cara correu, que acho que dava uns 30 centímetros também, correu. Sim. Isso. Pra essa competição aqui, vocês literalmente fecharam lá a Avenida Liberdade, ali, né? Isso, a gente tem uma parceria com a Secretaria dos Esportes, né? E a gente tem, eles nos apoiam, nos ajudam diretamente no evento, entram com uma certa infraestrutura também. E eles são parceiros nossos, a gente tá sempre junto com eles ali pra realizar esse campeonato, né? Essa questão aí de fechar a rua, né? Os dois lados da Avenida e tudo. Sim. E estão sempre nos apoiando nessa questão aí, né? Que legal, que bacana. Vamos fazer um intervalo de um minuto, pessoal? Vamos fazer um intervalinho, então, de um minuto, o Central do Esporte faz o intervalo agora, na sequência a gente volta pra falar um pouquinho mais, claro, de carrinhos de rolimã, mas também sobre fisioterapia esportiva. Recentemente o curso de fisioterapia da Unifra fechou uma parceria com o Novo Horizonte, aqui de Santa Maria, pra levar tratamento pra gurizada lá, pra dar um apoio, a gente vai ver como é que tá sendo realizado esse trabalho. Um minuto e já estaremos de volta. Ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método pra ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também pra você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. No primeiro bloco a gente falou sobre carrinhos de rolimã e agora chega a hora da gente falar sobre fisioterapia esportiva e olha como tem atleta que se lesiona e que muitas vezes acaba não fazendo, digamos assim, procurando uma cura correta e de fato curando a lesão e isso acaba acarretando em problemas futuros. Pra falar sobre esse assunto a gente convidou e ela aceitou o nosso convite. A professora Cintia Ritzel, que é do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Franciscano. E nós convidamos também o Guilherme Toqueto, que é do Novo Horizonte, porque recentemente a Unifra, professora, e o Novo Horizonte fecharam uma parceria pra Gurizada lá com idades entre 15 e 17 anos e pra Gurizada receber um tratamento de fisioterapia. Como é que surgiu essa parceria, professora? Porque o trabalho do Novo Horizonte é muito bem conhecido, né, Guilherme, aqui em Santa Maria, disputa categorias de base em campeonatos gaúchos, teve em 2013, se eu não estou enganado, conseguiu o título da Copa Coca-Cola, né, foi, acredito que um título de grande expressão aí em Santa Maria, foi nacionalmente campeã no futebol. Como surgiu, professora, essa ideia de levar a fisioterapia pra essa Gurizada lá do Novo Horizonte? Bem, a gente tem uma disciplina que se chama Módulo Adolescente, onde a gente estuda essas questões de lesão esportiva e lesões também fisiológicas, cardíacas nos adolescentes. E essa disciplina já acontecia em outros campos, clínica, hospital. Mas a gente ainda não estava com essa opção de levar os alunos pro esporte, né, pra dentro do campo. Então, em julho, a gente procurou o Novo Horizonte, né, o nosso coordenador do curso, o professor Caio, e aí a gente conseguiu essa parceria pra gente inserir os nossos alunos, não só que estavam estudando a teoria, mas sim poder pôr em prática essa atividade da fisioterapia esportiva, da recuperação de lesões e da prevenção de lesões. E lá a gente teve essa oportunidade porque eles têm mais de 30 atletas, né, que estão treinando, né, e que precisam desse acompanhamento. E como eles não tinham ainda esse acompanhamento, eu acho que a gente conseguiu agregar esse trabalho. Sim. O quanto é importante, professor, a fisioterapia na vida de um atleta? Seja ele, aquele atleta só de final de semana, que corre, que joga futebolzinho, que joga o vôlei, o handebol, mas também naquele atleta de alto rendimento, que disputa competições, que muitas vezes vive do esporte. Eu gostaria que a professora colocasse a importância da fisioterapia pra um atleta assim. É, hoje em dia a gente vê que os clubes de alto nível, né, de atletas de alto rendimento em várias modalidades esportivas estão agregando a fisioterapia esportiva como um trabalho não só de recuperação, que é como funcionava antigamente, mas sim agora um trabalho preventivo. Então, o fisioterapeuta trabalha direto com a equipe, com o técnico, com o professor, né, diariamente pra fazer exercícios específicos que vão promover prevenção da lesão, pra diminuir o índice de lesão nesses atletas. Isso acontece em várias modalidades e cada vez mais a gente vê que não só os atletas de alto nível, mas as categorias de base também precisam desse acompanhamento. Então, o nosso trabalho é fazer, não só recuperar, mas fazer exercícios e treinar habilidades também no esporte pra prevenir lesões durante o campeonato e durante os treinos. Isso vem aumentando o rendimento das equipes e diminuindo o índice de lesão. Então, o atleta consegue manter mais competições e chegar até o fim do ano num estado melhor e sem ter intercorrências no decorrer das competições. Sim, eu falava na abertura deste bloco, professor, aqui, muitas vezes há atletas que têm uma lesão, né, tornozelo, enfim, joelho também, né, e muitas vezes não curam ela de uma maneira correta. Que problemas isso provoca num futuro, eu não sei se a médio ou a longo prazo, mas talvez a médio prazo, daqui a pouco eu até posso utilizar a expressão a curto prazo. Por exemplo, quem tem uma lesão no joelho e não faz a cura correta, quem tem uma lesão no tornozelo, que são articulações, né, e não faz uma cura adequada, uma cura correta. O que isso prejudica na vida do atleta? É, o que a gente vê é que o tempo dele no esporte vai ficar reduzido. A gente sabe que o período do esporte, dos jovens ou dos adultos, ele é curto porque ele é muito intenso e exige muito do atleta, né, então ele tem muitas lesões e acaba não conseguindo se recuperar bem, mas quando ele tem essas lesões que não são bem tratadas, esse tempo vai reduzir, né, vai ser menor ainda, ele vai render pouco no campo ou pouco na luta, se for, né, ou no jogo, e às vezes a gente quer, o melhor atleta que precisa ficar os 45 minutos, a gente vê, às vezes ele fica 5 minutos e a lesão volta, daí parece que curou com 3 jogos afastado, vai jogar de novo e sente de novo, e aí o tempo dele no esporte vai ficar reduzido, ele vai ter que ser excluído desse jogo antes do tempo. Dessa atividade aí. Dessa atividade. Porque pode, daqui a pouco, ter uma lesão e ela se tornar irreversível. É, o que a gente vê muito comum é a lesão crônica, né, que acaba sendo maltratada ou não foi tratada mesmo porque era uma dorzinha que, ah, não foi nada, deixa assim, vai passar, e aí ele vai se tornando adulto e ele não consegue mais dar continuidade nesse esporte de alto nível, né, principalmente. Perfeito. Ô, Guilherme, como é que foi a receptividade da gurizada lá do Novo Horizonte para esse trabalho do curso de fisioterapia aqui da Unifra? Porque às vezes a gente sabe que a gurizada gosta de jogar bola, gosta de se divertir, cai, levanta, muitas vezes tem uma lesão, aí o treinador, no seu caso, né, ela diz lá para um menino de 15 anos ou 14 ou de 16, 17, ela diz, olha, tu não vai poder jogar hoje porque eu tô preocupado com essa tua lesão aí. E aí ele diz, ah, mas eu quero jogar, porque eu tô me sentindo bem e tal. Como é que foi a receptividade deles para esse trabalho? Ah, foi muito legal, até porque a gente teve uma conversa prévia com eles já explicando dessa questão multidisciplinar que ia começar a acontecer na preparação do desempenho, né. Então, eles aceitaram bem e eles estão, claro, ainda tá muito novo tudo, mas eles têm que ser conscientizado bastante. claro que a gente sabe que a competição, o atleta, ele tem que conviver com um certo nível de dor. Então, essa parceria, ela vai ser também útil para a gente dar uma... é analisar bem o quanto eles podem suportar de dor para não acarretar problemas futuros, né. Que a gente sabe que, de repente, eles são bastante fominhas, como a gente fala, né, e estão sempre querendo participar e, de repente, por a gente profissional de educação física não ter aquele conhecimento da área da fisioterapia e, em função da competição, sabendo que um ou outro responde melhor, dentro de um jogo a gente, às vezes, passa por cima dessa questão. Então, a fisioterapia vai nos dar um suporte muito grande para realmente deixar eles em condições, não sei se máximas, né, porque, às vezes, o período competitivo não te deixa estar na sua forma plena para atividade física, mas pelo menos que eles consigam estar na forma máxima que eles possam em determinados períodos. Então, acho que essa parceria vai vir nos ajudar bastante. Eu tenho certeza que os guris vão colaborar e vão saber lidar bem, até porque, como a professora disse, é uma prática comum hoje em grandes clubes. Então, se tu quiser ser profissional, vai ter que acabar lidando com outras partes, não só a parte de campo, mas a parte de fisioterapia, a parte nutricional, é um conjunto que vai te levar ao alto nível, né, não apenas a parte realmente de campo e da bola, propriamente dito. Sim. Houve uma diferença na maneira como vocês tratavam as lesões dos atletas lá, depois que começou essa parceria com o curso de fisioterapia da Unifr, como é que era antes e como é que está sendo agora? Na verdade, a gente sempre teve alguns estagiários de fisioterapia que, eventualmente, iriam lá ajudar no tratamento já de lesão. O que eu vejo de vantagem nessa nossa parceria é a questão da prevenção, que eu acho que no esporte de alto nível ele é bastante importante, porque, de repente, até uma disfunção biomecânica que não está gerando dor no momento, de repente, a curto prazo, pode ter trazido uma lesão um pouco maior e a gente sabe o quão prejudicial é um atleta ficar fora de um ou dois jogos aí, né, pra nós que dependemos bastante deles. Então, essa parte preventiva e essa continuidade do trabalho de ter os fisioterapeutas lá duas vezes por semana, em conjunto com toda a comissão técnica, né, que tem meus dois estagiários lá que nos ajudam, vai ser muito importante pra esse aumento de rendimento deles. Sim. Professora, a gente são quantos alunos aqui do curso de fisioterapia que atuam lá nesse trabalho? É toda turma? É toda turma, mas a gente divide eles em três grupos, então a gente faz seis semanas com dez alunos, depois troca de novo em outros dez alunos e depois mais dez alunos. Sim. Então, é em torno de trinta alunos que participam e a gente vai trocando o grupo. E nesse primeiro momento vai ser neste segundo semestre de 2016, é isso? Isso. Quando terminar o semestre vai acabar a parceria? Como é que vai ficar? Não se sabe. Não, assim, até complementando isso que o Guilherme falou, uma coisa bem interessante é que a gente juntou primeiro a turma toda dos alunos e juntamos todos os atletas das categorias, os trinta atletas que a gente conseguiu pegar e fizemos uma avaliação deles funcional e fisiológica. E foi interessante porque os alunos também, era a primeira oportunidade deles, eles viram assim como que eles estavam, as principais lesões, que tipo de treino que eles faziam e a partir dessa avaliação que a gente fez deles, a gente fez um programa de prevenção de lesões. Então, alguns atletas foram para ser tratados e até se recuperaram super rápido, assim, a gente achou isso bem interessante e agora a gente está fazendo um programa de prevenção de lesão, de exercícios específicos para evitar que eles tenham lesão. E os alunos vêm aprendendo muito com isso e a gente vê o retorno dos meninos do futebol, como eles recebem bem, os alunos, e como eles estão seguindo as regras dos exercícios e evoluindo, né? A gente percebe que durante os dias que a gente vai lá, a gente está sempre juntos com os alunos e a gente vê como eles vão evoluindo ao longo dos exercícios e vão aprendendo mais e vão vendo a importância dos exercícios para prevenir a lesão que eles já tiveram a outra vez e que agora talvez a gente vai tentar reduzir isso, né? Reduzir essa possibilidade de ter lesão. Alexandre, pode falar, professora. Eu queria falar só da continuidade do trabalho, né? Então, esse semestre a gente tem uma turma, mas o objetivo é a cada semestre a gente tem uma turma nova que entra mais ou menos de 30 alunos e sempre o objetivo é manter esse trabalho de prevenção e a gente poder fazer um trabalho mais longo de controle de lesões. Então, a gente fez agora a primeira avaliação, vai fazer um período de 4 meses de prevenção e depois a gente vai reavaliar eles e o semestre que vem a gente vai fazer de tudo para poder continuar esse trabalho. Alexandre, eu queria te perguntar, claro que você gosta de andar de carrinho de olimã, a gente já falou bastante aqui, mas na tua adolescência, de repente agora na vida adulta você gosta de jogar um futebol, aí jogava futebol? Não, na verdade, sim, eu joguei futebol quando eu era pequeno, torno de 7, 8, 10 anos de idade, eu joguei um pouco, mas assim, não me despertei muito para futebol. É, não gostava muito. Mas aposto que tinha um momento assim, momentos assim que tu acabava se machucando. Ah, sim. E aí eu ia lá e colocava o gelo lá, né? Ah, é um gelinho. E aí aposto também que não dava 2, 3 dias, já queria ir correndo de novo e tudo mais, né? Professora, exatamente pegando um exemplo mais ou menos assim, a gente sabe que o gelo, né, o tratamento, é criometria, é isso, né? Crioterapia. Crioterapia, perdão. No caso, ele ajuda muito, né? E eu acho que é o primeiro tratamento, muito provavelmente, às vezes até nas partidas, né, Guilherme? O cara se machucou, ah, tá doendo o tornozelo, já coloca um gelo lá. O quanto é importante ele, assim, professora, para um tratamento, digamos, rápido, instantâneo, no momento que acontece a lesão, mas principalmente para quem não é atleta de alto rendimento. Ele contribui mesmo para uma recuperação, digamos assim, saudável de quem pratica esporte, seja em alto rendimento ou seja de forma amadora, colocar o gelo ali no local inchado e tudo mais? O gelo, ele é comprovado cientificamente há bastante tempo e a gente só vem revendo a efetividade do gelo pós-lesão e pós-trauma, principalmente a gente diz na fase aguda, que é no momento que acontece a lesão. Existem muitos trabalhos mostrando que ao longo do período de recuperação também é importante utilizar, mas o gelo no momento do trauma ou da ruptura, da fratura ou da distensão muscular, que é o que normalmente acontece no esporte, assim, de final de semana ou mesmo os jogadores de alto nível, né? Sim. Ele tem efetividade porque ele vai diminuir o processo inflamatório, vai evitar que tenha aquele sangramento excessivo do tecido, que tenha aquele hematoma grande, que não ocorra tanto edema. E quando a gente tem a redução desses fatores fisiológicos e inflamatórios, ele vai diminuir a dor e vai cicatrizar mais rápido o tecido. Então o objetivo é causar analgesia, que é aliviar a dor instantânea, que é aquele que dói no início, mas também melhorar a cicatrização. Então em qualquer processo inflamatório, mesmo que seja depois de alguns dias que a gente jogou futebol e se machucou, colocar o gelo vai ser efetivo porque vai diminuir a dor, mas vai estimular também a cicatrização. Pela diminuição do edema vai cicatrizar mais rápido também o tecido. Então é sempre importante utilizar. A gente continua na fisioterapia recomendando. Recomendando o gelo. O gelo. Guilherme, desde o início, eu acho que é uma parceria que já vem de mais de mês. É de julho. Desde julho aí já. O que você notou também de diferença na gurizada, na hora em que um se lesiona? Se é que isso acontece, claro. Mas, por exemplo, eles ficam de fato conscientes de que tem que ter um cuidado maior, tem que, por exemplo, receber as orientações dos alunos de fisioterapia que vão lá. Enfim, como é que está essa relação? É, eles têm se conscientizado bem mais e têm aberto mais o pensamento para essa questão dessa prevenção de lesão e da questão realmente do tratamento pós-lesão. A maior parte de lesões que a gente tem é em função de trauma mesmo, uma batida, uma disputa de bola. Era isso até que eu ia perguntar na sequência para você. Quais são as lesões mais frequentes que acontecem lá? São questões por trauma mesmo e detorções. Questão muscular na nossa, nas nossas categorias, sub-15, sub-17 não são tão altos. Mas são as lesões que são mais, que levam mais tempo para ser tratadas, né? Mas essa questão está sendo bem dialogada, bem conversada com eles para eles criarem também essa consciência para que a partir daí eles possam ter aumento de rendimento, né? Que para nós é o mais interessante. É que além deles aumentar o rendimento a curto prazo, eles também possam estender essa vida útil deles como atletas. Isso é muito importante. Sim, sim. E para os alunos, professora, o que os alunos têm repassado, assim, ao longo das aulas da disciplina e principalmente têm trazido para a sala de aula nesse contato que eles estão tendo com essa garotada lá? É, o que a gente viu no início é que eles ficaram impressionados como eles tinham lesões, né? Que para os alunos pareciam ser grande, assim, números de lesões muito grandes. Mas para a gente que já está acostumado com os atletas, a gente sabe que isso era o mínimo, era muito comum. E como eles são jovens, ainda era pouca coisa. E o que seriam essas lesões, assim, é torção, basicamente? É, mais entorce de tornozelo, que a maioria deles já teve alguma vez ou estava ainda dolorido, tinha uma dor que não foi bem tratada. E a gente teve um ou dois com entorce de joelho, mas a maioria mesmo de tornozelo. E aí o que a gente viu, assim, é que primeiro os alunos ficaram impressionados, né? Mas como a gente foi tratar eles em poucas sessões, logo ficaram bem porque eram lesões que não eram crônicas, né? E como eles são jovens, a recuperação também é mais rápida. Então os alunos aprenderam muito que a recuperação com os atletas, ela se dá muito mais rápido do que com pessoas sedentárias, por exemplo. E também eles viram que na prática, quando a gente foi aplicar os exercícios para a prevenção, eles já viram a evolução. Assim, nos primeiros exercícios eles apresentavam dor, desconforto, era um pouquinho, tinha instabilidade, principalmente do tornozelo, com os exercícios de proficepção, que é o que a gente mais faz, e saltos, né? Para treinar e para prevenir. E aí depois eles viram que eles foram respondendo super bem e que estão respondendo bem e evoluindo. Então os alunos trazem isso, né? Que eles estavam com uma expectativa de, ah, só vai ter lesão, vai ser ruim. E eles estão vendo que o retorno está sendo bom. Apesar da gente estar há pouco tempo, né? Os alunos falam isso em sala de aula. Ah, aquilo que a professora falou em aula da lesão se recuperar rápido e que a gente consegue prevenir, a gente está vendo que funciona, né? O que na verdade vem a mostrar também o trabalho de responsabilidade, Guilherme, que vocês fazem lá no Novo Horizonte, né? Não é simplesmente colocar o menino para jogar, e sim dar toda uma formação social para ele também, e até uma formação física, né? Com cuidado. Com certeza, Jareta. Hoje o nosso objetivo no Novo Horizonte é formar jogadores. A gente sabe que é uma porcentagem pequena que chega no alto nível, mas essa parceria vai possibilitar também até o conhecimento deles sobre uma outra área de como poder trabalhar no futebol, além de ser jogador. Muitas vezes a gente fica tão focado, ah, eu quero ser jogador, e a gente esquece que tem uma série de coisas extra-campo que tu pode ainda estar inserido no futebol, que é aquela coisa que eles mais, que é o objeto que eles mais amam. Então essa parte da fisioterapia também está nos ajudando nessa questão da formação do cidadão, abrindo um pouco mais os horizontes deles para aqueles que, a gente tem alguns meninos carentes que de repente não teriam acesso a uma sala de fisioterapia, de saber como tu pode tratar um jogador de alto nível com as possibilidades dentro do futebol mesmo. Então é uma outra situação que a gente ficou bem feliz de propiciar para os nossos atletas. que além da gente estar, claro, tentando criar uma consciência de atleta, que eles têm que ter o respeito ao corpo deles, que é a ferramenta, é o instrumento de trabalho, entre aspas, porque são adolescentes ainda deles, também essa questão de ampliar horizontes, de agregar mais valor e conhecimento para eles. de repente, pô, não deu certo como ser jogador de futebol, ah, mas eu sei que eu posso trabalhar como fisioterapeuta de esportivo, ou ainda vou estar inserido no contexto esportivo, que é o que dá mais prazer, né, para quem está inserido no futebol mesmo. Sim. Então essa é uma coisa bem legal que a gente vem debatendo dentro do nosso grupo lá do Novo Horizonte. Legal, muito bacana. Tem isso mesmo, né, professor? Daqui a pouco quem não sabe o que faz um fisioterapeuta, daqui a pouco acaba justamente aprendendo isso e daqui a pouco futuramente vindo a ser aluno aqui do Centro Universitário Franciscano. Vamos fazer mais um intervalo, pessoal? Mais um minuto de intervalo e na sequência o Central do Esporte volta com os convidados de hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre fisioterapia esportiva e também sobre carrinhos de rolimano. Já voltamos! Que ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que a gente seja um grande homem, né, tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado desde já também para você que está nos acompanhando pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Você pode aproveitar e ver o Central do Esporte, ver o Jornal da Unifra, enfim, os outros programas aí, né, o Construindo Saberes. Estão todos aí no Unifra Online. Você é sempre muito bem-vindo também. Além, é claro, de nos acompanhar aqui no canal 15 da NET. Central do Esporte desta terça-feira está falando sobre fisioterapia esportiva e também sobre carrinhos de rolimã. E para isso a gente está recebendo o Alexandre Scott, que é um intenso praticante aqui em Santa Maria. A professora Cintia Ritzel, que é do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. E também o Guilherme Toqueto, que é técnico das categorias sub-15 e sub-17 do Novo Horizonte. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui, Guilherme, para saber como é que está o Novo Horizonte aí nas competições, disputando já o gauchão Noligaf, que é como o pessoal chama, é isso? Isso, da categoria sub-10 até a categoria sub-15 é o gauchão Noligaf, a nova liga de futebol gaúcha. A categoria sub-17 está participando do Campeonato Juvenil B pela Federação Gaúcha de Futebol. E a categoria sub-9 participa do Campeonato Estadual de Futsal. Todas as categorias já estão classificadas para a segunda fase. Que legal! A categoria sub-9, acho que daqui a um mês tem o quadrangular final. A categoria sub-17, a gente iniciou já a nossa caminhada na segunda fase. Com duas partidas já. E o Campeonato Noligaf também já está em segunda fase. Algumas categorias tem três jogos, dois jogos. Então a gente está entrando numa reta final, vamos dizer assim. Estamos na metade final do nosso período competitivo lá do Novo Horizonte. Então estamos com bastante atividade. E vem a equipe campeã aí ou não? É o que a gente espera, né? A gente vem trabalhando, a gente tem uma categoria sub-10, que é a atual campeã sub-9 de futsal. Então é uma geração muito boa, onde a gente aposta bastante. Tem feito alguns jogos bons. A categoria sub-17 também tem tido um desempenho bem satisfatório, do nosso ponto de vista. Então tem. A gente planeja coisas boas aí até o final do ano. Que legal, que bacana. Quero aproveitar a presença da professora Cintia Hitzel aqui. Professora, a gente falou muito lá do Novo Horizonte, né? E tudo mais, mas assim, se a gente pegar agora, por exemplo, seleção brasileira, de futebol, de vôlei, né? Quais são as lesões mais frequentes que acontecem em atletas de alto rendimento, assim, pelos estudos? Porque a professora, pra quem não sabe, esteve um período na Itália, né? A professora, na cidade de Turim, é isso? De Turim, é. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência sua lá na Itália, trabalhando com a fisioterapia esportiva, e também quais são os casos mais comuns de lesões, quais as lesões mais comuns em atletas de alto rendimento? Bom, as lesões mais comuns em atletas de alto rendimento, por exemplo, no futebol, a gente tem mais lesões de joelho e de tornozelo também, mas principalmente joelho e lesão muscular, né? De extensão muscular. Quando a gente fala mais em vôlei, as lesões são mais de ombro e tornozelo, de novo, repetindo tornozelo, né? Sim. Quando a gente fala em tenistas, que eu também tive experiência com o esporte, a lesão que é mais comum é de cotovelo e de ombro. Andebol. Andebol, a gente também tem mais lesão de ombro. E quando a gente fala de lutas, que eu fui também fisioterapeuta da Federação Gaúcha, de taekwondo, a gente tem mais lesões de tornozelo. Como a maioria das lesões, então, dos esportes, leva a ter lesões de tornozelo, eu acabei indo pra Itália pra me especializar um pouco nessa questão de análise do movimento e o esporte. E lá eu tive uma experiência onde a gente trabalhou com eletromiografia biomecânica da articulação do tornozelo pra me aprofundar nesses conhecimentos. O que seria a eletromiografia? A gente faz a avaliação da ativação elétrica do músculo, né? Como que se comporta esse músculo quando ele é saudável e quando ele tem lesão, em relação à ativação muscular. E a diferentes níveis de contração. Então, a gente sabe que quando o indivíduo ou atleta tem lesão de tornozelo, a musculatura também sofre. Então, o objetivo era estudar como que essa musculatura se comporta pra poder voltar e aplicar isso nos atletas. E quando eu voltei, eu trabalhei aqui mais com os jogadores de futebol, né? Que tem bastante lesão de tornozelo também, e os de luta do taekwondo. Sim. Então, esses são questões que mais acometem esses atletas de alto nível. Jogadores de futebol que a professora trabalhou eram profissionais? Eu trabalhei profissional em Porto Alegre, no Grêmio e no Inter, que a gente trabalhava junto com o Laboratório de Pesquisa do Exercício lá. Perfeito. E também o Futsal de Erechim, que eu tive a oportunidade. Ah, do Atlântico de Erechim. Isso, também, de trabalhar com eles em questões de avaliação funcional e prevenção de lesões. Sim, dá até pra ver essa questão interessante, né? Do futebol pro Futsal, muitas vezes acham que não tem muita diferença, mas tem, né? Tem. Pega na parte de lesão, principalmente o impacto do piso também, né? O Futsal é mais lesão de tornozelo do que no futebol de campo. Sim. O futebol de campo é mais joelho e tornozelo. E o Futsal mesmo é só mais tornozelo. Sim. Quero saber do Alexandre agora, Alexandre. Voltando ao carrinho de Rolimã, quando é que vai ter competição de novo? Tem mais uma agora ao longo de 2016 ou é só pra 2017? Como é que fica isso? É isso, até lançar o convite pessoal, né? Se quiser já entrar em contato conosco, depois pode colocar o telefone, eu acho, ali, né? E a gente tá aí querendo receber mais pessoas aí, adeptos, que se identificarem com o Rolimã, né? Mas a princípio, a nossa competição, a próxima será o ano que vem daí. Então, mas a gente já tá, a nossa equipe já tá participando de campeonatos fora da cidade, no caso, já temos convites de outras cidades, tipo Maral, né? Tipo Venançoares ali, Venançoares e, não lembro qual é a cidade agora, São Sepé, a gente vai fazer também ano que vem. Então a gente já tá se preparando pra competições fora da cidade, né? E lançar o convite, quem quiser participar conosco, quem quiser treinar conosco, aos finais de semana também, a gente se reúne, né? E só entrar em contato ali, tem a nossa página, Amigos do Rolimã. Sim, no Facebook. Qual é o telefone? É 9977-3439. Pode fazer contato pelo ato direto. 9977-3439. 3439. Pode fazer contato pelo ato direto, né? A gente pode também dar todas as dicas ali, se quiser agregar conosco, se identificar com o esporte pra participar, né? Treinar, participar ou entrar até na equipe. Então estamos abertos, assim, a novos pilotos, a novos adeptos, né? Sim. Nessa questão aí. E o campeonato realmente pro ano que vem, daí, porque ele agrega bastante, é bem trabalhoso, assim, pra realizar, né? E até pela questão que a gente tem um calendário, né? Através do Rolimã Brasil, nessa liga, né? A gente participa em outras cidades, então a gente também tem que dar um pouquinho de tolerância, né? Pro pessoal participar fora também, né? As equipes. Quando seria legal o Santa Maria receber, de repente, em 2017, um campeonato brasileiro de Rolimã, Alexandre? É, na verdade, a ideia futura é essa aí. Através dessa liga, a gente criou o Rolimã Brasil, né? No futuro, fazer um campeonato, talvez, gaúcho e depois brasileiro, né? Sim. Nessa questão aí do Rolimã. Seria muito difícil pra organizar ou não? É, leva algum tempo, né? A gente tá ainda em questão de formação, a nossa página, a gente criou esse grupo, o Rolimã Brasil, né? A gente tá em formação ainda, tá se adaptando em algumas coisas aí. Mas a gente já tá em oito estados do Brasil, então futuramente é uma ideia, né? Não posso te dizer, mas acho que é mais a média e a longo prazo, na verdade. Que legal, que bacana. Guilherme, vocês lá então com o Novo Horizonte, com essa parceria com a Unifra aí, né? No curso de fisioterapia, com essas categorias todas aí, buscando o título pra 2016. Tem algum jovem talento lá se destacando, assim, que a gente poderia destacar lá, que é um garoto aí que tá despontando, principalmente nas categorias das quais você é treinador, sub-15 e sub-17? Temos, temos. Na categoria sub-17, como tu destacou no início, foi a campeã nacional da Copa Coca-Cola. Então a gente ainda tem quatro meninos daquela geração, daquele time. Temos o Fernando, lateral esquerdo, que a gente aponta que tem um futuro bom pela frente dentro do esporte. E tem bastante gente ali, a gente fica difícil dar um prognóstico certo, né? De quem realmente vai despontar, mas o grupo é muito bom, tem atletas de muito bom nível ali, que se tiverem essa consciência, se conseguirem realmente dar sequência num treinamento correto, eles vão ter grandes chances de ter sucesso ali na frente. Perfeito. Professora Cinti, quero desde já agradecer a sua presença aqui no Central do Esporte, mas gostaria que a professora deixasse, por exemplo, três dicas para quem pratica esporte e principalmente para quem quer evitar lesões daqui a pouco praticando esse esporte de uma maneira equivocada. Três rápidas dicas, assim. Primeiro, acredito que sempre procurar praticar uma atividade física, mas nunca exigir mais daquilo que o próprio corpo, que a própria pessoa consiga. Essa é uma dica básica, digamos, né? Eu diria, sim, que a primeira coisa é praticar regularmente, não só no final de semana, como a gente vê que a maioria das pessoas que procuram a reabilitação tem lesão porque faz exercício esporádico. Fazer um treinamento adequado com o professor da área também, então um treinamento de força, de propriocepção, para fazer aquele esporte que quer. Então, primeiro, treinar regularmente, fazer um treino específico para o esporte que quer e depois ter sempre um gelo de guá, assim, que leve junto no esporte para quando tiver alguma lesão, colocar gelo primeiro e se procure atendimento. Legal. Guilherme, quem quiser daqui a pouco participar das categorias de base lá do Novo Horizonte, enfim, quando é que tem peneira de novo, como é que a pessoa faz para entrar em contato com vocês para participar lá? A avaliação em conjunto com o Internacional de Porto Alegre, que é nosso parceiro, ela tem sido feita uma vez por ano e sempre acontece no período de março ou abril, mas as avaliações do Novo Horizonte, elas são feitas todos os dias, é só ligar por telefone, é uma escola parceira, a Escola de Futebol G2, é uma parceira, dá para marcar a sua avaliação e durante o ano inteiro a gente está avaliando meninos que possam ter potencial para integrar nossas equipes. É só fazer contato pelo telefone 9934 4010 ou 99 99 9134. Legal. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Central do Esporte, tomara que o carrinho de rolimã ganhe cada vez mais adeptos. Professora Cintia, obrigado mais uma vez também pela presença aqui no Central do Esporte, pelas dicas, vamos fazer com que o pessoal tenha mais cuidado com essas lesões aí no esporte. Guilherme, mais uma vez também, muito obrigado pela presença aqui no Central do Esporte, boa sorte para vocês e olha, vamos ficar na torcida aí para quem sabe o Novo Horizonte conquistar um título, quem sabe nessa categoria sub-9 aí, que agora é sub-10, né? Sim. Consiga manter esse título aí de campeão estadual no futsal. Muito obrigado. A gente volta na próxima terça-feira então com o Central do Esporte, muito obrigado para você que nos acompanhou pelo canal 15 da NET ou também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Como eu falei antes, nós voltamos na próxima terça-feira com mais algum assunto. Um grande abraço a todos e até lá. Um grande abraço a todos e até lá. Um grande abraço a todos e até lá. Obrigado.